Da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda os participantes das reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais, o que caracteriza um pedido de votos. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio recebido através de fale com as comissões do senhor Ricardo Henrique Laporta Gonçalves, solicitando que esta Casa promova ações legislativas no sentido de garantir que as pessoas com deficiência tenham assegurado o direito de participar dos processos seletivos temporários, com reservas de vagas específicas e condições de inclusão efetivas, de forma a cumprir o que determina a legislação federal e assegurar uma política de contratação verdadeiramente inclusiva no serviço público estadual. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.599, de 2022, em primeiro turno de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente, nas publicações que vinculem imagens em seus sítios eletrônicos e redes sociais. Indago ao relator, deputado grego da Fundação, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente, em condições. Com a palavra, deputado grego. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde à deputada Beatriz Serqueira, nobre presidente, deputado Maurício. E passo a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.599, de 2022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. O projeto em análise visa determinar que as publicações de sites eletrônicos e de redes sociais dos órgãos e empresas da administração direta e indireta do Poder Executivo sigam as recomendações de acessibilidade do modelo de acessibilidade em governo eletrônico, EMAG, realizando uma adequada descrição de imagens mais dirigida, sobretudo, às pessoas com deficiência visual. A promoção de acessibilidade nos portais e sites eletrônicos é de fundamental importância para garantir o acesso pleno à informação, além de independência e autonomia às pessoas com deficiência em geral. Porém, a descrição de imagens em particular é uma tecnologia assistiva que beneficia muito as pessoas com deficiência visual, que são as que mais enfrentam dificuldades de acessibilidade ao mundo digital e representam um número expressivo da população brasileira. Há no Brasil cerca de 3,1%, ou 574 mil pessoas de dois anos ou mais de idade que não se enxergam ou apresentam muita dificuldade de enxergar. Ademais, a adequada descrição de imagens e sua disposição em local visível também beneficia outros grupos de pessoas como aquelas com daltonismo, com alguns tipos de deficiência cognitiva, ou com doenças oculares, que as impedem de enxergar detalhes importantes nas imagens. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.599-2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir. Dispõe sobre acessibilidade nos sites da administração direta e indireta do Poder Executivo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta os sites da administração direta e indireta do Poder Executivo deverão receber adequações de acessibilidade a fim de garantir às pessoas com deficiência o acesso à informação e igualdade de condições com as demais pessoas além de autonomia e independência. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que tem a dizer, presidente. Muito obrigado, deputado Grego. Discussão. Vamos por isso ir com a palavra Beatriz. Não, sinceramente, eu quero discutir. Pode fazer a observação se quiser. Cadê a minha origem? Obrigada. 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 Muito obrigado, Beatriz. Em votação, o parecer, os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 2.256 de 2024 em primeiro turno de autoria do deputado professor Wendel Mesquita que dispõe sobre o uso de formulário online para o mapeamento da pessoa com transtorno do espectro autista no Estado. Indago ao relator deputado Grego da Fundação se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Grego. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2.256 de 2024. O projeto de lei em análise visa criar formulário online para o mapeamento da pessoa com transtorno do espectro autista TEA em todo o Estado. De acordo com a justificação do autor, o mapeamento contribuirá para o planejamento de políticas públicas adequadas para esse segmento da população para a identificação de lacuna e consequente melhoria no atendimento das pessoas com TEA e suas famílias. ainda não há um estudo sistemático para determinar o número de pessoas com TEA em todo o país. No âmbito do Estado, a lei número 13.641 de 13 de julho de 2000 estabelece normas para a realização do censo da pessoa com deficiência, regulamentando o disposto no artigo 295 da Constituição do Estado. A referida lei traz dispositivo específico para que o censo inclua o levantamento de dados relativos à população com transtorno do espectro do autismo no Estado. A proposição em tela se enquadra nesse contexto ao dispor sobre instrumento para mapear as pessoas com TEA no Estado. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 em que propôs acrescentar dispositivo à já citada lei número 13.641 de 13 de julho de 2000. Estamos de acordo com os argumentos da comissão precedente e entendemos que na forma do substitutivo número 1 a proposição pode contribuir para a realização do censo previsto na legislação estadual e para o mapeamento das pessoas com TEA no Estado. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2256 de 2024 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o que tem a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Grego. Em discussão, o parecer, inserce a discussão, em votação, o parecer. Os deputados e a deputada que o aprova permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passe a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. projeto de lei número 2486 de 2024 em turno único de autoria do deputado professor Wendel Mesquita que declara de utilidade pública a associação Autismo e Possibilidades ASAP com sede no município de Lagoa da Prata. O relator da matéria deputado grego da Fundação opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Inserce a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado grego? Favorável, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Vamos deixar os requerimentos para a próxima reunião. Pode ir. Os três, quatro. Então, sobre a mesa, requerimento... Vamos lá. Então, vamos passar sobre a leitura dos requerimentos. Então, sobre a mesa, requerimento do deputado que subscreve, requer a vossa senhoria nos termos do artigo 233, parágrafo 7º do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações a respeito da atual situação da emissão de carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, indicando o número de carteiras já emitidas pelo governo do Estado de Minas Gerais e especificando as medidas adotadas para ampliar o acesso da população a esse serviço nos municípios mineiros. Sala das Comissões, 10 de setembro de 2024, deputado Cristiano da Silveira. Vamos passar a ler o segundo requerimento. Senativo, senhor presidente da Comissão de Direitos e Defesa das Pessoas com Deficiência, o deputado que ele subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 233, parágrafo 7º do Regimento Interno, seja incluído à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações a respeito das medidas adotadas pelo governo do Estado de Minas Gerais para a implantação da Lei 24.786 de 6 de junho de 2024. que institui o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista no âmbito do Estado. Sala das Comissões, 10 de setembro de 2024, deputado Cristiano da Silveira. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. agora, novos requerimentos aqui da deputada Maria Clara Marra. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3, inciso C, do Regimento Interno, seja formulado votos com gratulações com o Praia Clube pela convocação de seus atletas para representar o Estado brasileiro nas Paralimpíadas de Paris 2024, destacando a região do Triângulo Mineiro no cenário esportivo internacional. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à Praia Clube na Praça Primo Crosara 505, Copacabana, Uberlândia, MG, telefone 384-11076. Sala das Comissões, 27 de agosto de 2024, Maria Clara Marra. Aqui, novo requerimento, excelentíssimo senhor presidente, Comissão de Direitos e Defesa das Pessoas com Deficiência, deputada que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, inciso C, parágrafo 3, do Regimento Interno, seja formulado votos com gratulações com a Fundação Uberlandense de Turismo e Esporte e Lazer FUTEL pela convocação de seus atletas para representar o Estado brasileiro nas Paralimpíadas de 2024, destacando a região Triângulo Mineiro no cenário esportivo internacional. Sala das Comissões, 27 de agosto, Maria Clara Marra. Novo requerimento aqui, a deputada que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, do Regimento Interno, seja formulado votos com gratulações com o Clube Desportivo para Deficiência de Uberlândia, CDDU, pela convocação de seus atletas para representar o Estado brasileiro nas Paralimpíadas de 2024, destacando a região de Triângulo Mineiro no cenário esportivo internacional. Maria Clara Marra. Novo requerimento, a deputada que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, do Regimento Interno, seja formulado votos com gratulações com a Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba à Defu, pela convocação de seus atletas para representar para o Estrado Brasileiro nas Paralimpíadas em 2024, em Paris, destacando a região do Triângulo Mineiro no cenário esportivo internacional. Sala das Comissões, 27 de agosto de 2024, Maria Clara Marra. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio a Aline Silva Nunes pelas declarações proferidas em mensagem de áudio enviada a diversos grupos de WhatsApp, caracterizando o discurso de ódio direcionado ao vereador Caio Nunes, no qual, além de agressões políticas, foram empregados termos capacitistas que desqualificam o parlamentar pela sua condição da pessoa com deficiente. De pessoa com deficiente. Afirmação de que o vereador seria inapto para exercer seu mandato em relação de sua deficiência, somada à expressão de nojo pela sua existência, configura uma conduta inadmissível e violadora dos direitos humanos. Sala das Comissões, 27 de setembro de 2024, Maria Clara Marra. Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputada Beatriz, obrigado, deputado Grego. Obrigado. 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 Obrigado.